E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Tá de boa, Jeff? Eu tô de boa. Tá de boa? Tô de boa. E você, Lili? De boa. De boa. Beleza, então, mano, todo mundo aqui tá de boa hoje. E hoje, galera, a gente veio aqui pra fazer o seguinte vídeo. Eu tô aqui com a minha amiga Letícia. Letícia que me ajuda aqui no canal já faz muito tempo. Parcerona. A gente faz o quadro da Gostosa, da XJ. E eu tô aqui com a Lili, que também me ajuda no canal. Já tem um tempo a Lili andou ajudando bastante. Inclusive andou se dando mal aí, né? Muito. Vai se acostumando, né? Vai se acostumar. Só o começo. Ah, eu tô tentando. Tá tentando? Tô tentando. Mas eu já tô por dentro das coisas. Tá ficando mal, Landa? Tô ficando mal. E hoje, galera, o negócio é o seguinte. Eu queria fazer um vídeo reagindo aos vídeos da Gostosa, da XJ6. Pra gente pegar e tentar encontrar os melhores momentos que teve da Gostosa, da XJ6. Que no caso todos que eu fiz até hoje, foi com a Letícia. E a Lili, eu tô pensando aqui, mano, em fazer com a MT-09. Eu não sei. Só aqui, pra Lili pegar e fazer isso aí, ajudar a gente, Letícia, ela precisa ver o jeito que é o negócio, né? É, isso é verdade, né? Pegar o jeitinho. É. Ser malandra. Então, ela precisa ver o jeito que é o vídeo da Gostosa, da XJ6. O jeito que é a pegadinha. Então, hoje, a gente vai pegar, vai reagir aos vídeos da Gostosa, da XJ6. Em busca dos melhores momentos. Pra Lili ver o jeito que é. E também, que a gente pega e dá aquela lembrada, né? Nossa, aquela diversão. Aquela diversão mesmo, né? Porque teve uns que foi hilário. É muito divertido. E, tipo, já faz tempo já que eu não trago esse vídeo aqui no canal. Então, vai ser bem legal dar uma olhada. Se liga. Vamos começar aqui. Antes, eu só queria dar um aviso bem rápido. Ah, pra você que não tem a blusa ou a camiseta do canal, vai no meu site. Que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição. Garante a sua. Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E também, não esquece de se inscrever. Porque todo dia tá saindo dois vídeos aqui. Um 11 horas da manhã e um 5 horas da tarde. Então, se inscreve e ativa o sininho, beleza? E também, não esquece daquela passadinha no nosso Instagram. Que tá aparecendo aqui na tela. Aqui, ó. Segue lá, nós lá. O primeiro vídeo que eu encontrei aqui. É um vídeo já que é bem antiguinho, ó. Se você reparar bem, ó. Tá numa pracinha ali. E, mano, esse dia aí foi louco, hein? Meu, foi demais. Pior que, na verdade, eu nem lembro muito bem. Você vai ver. Foi de tantos vídeos da hora, loucuramente, assim. Loucuramente. Ei, mas é burro! Loucuramente. 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 Loucuramente, procurando cenário. E a Lili, a Lili, você já viu esse vídeo, Lili? Eu, não. Não viu? Não lembro. Eu já vi vários, mas... Sacanagem. Tá frio hoje, né? Não, tá. Ó, a gente começou agora. Começou agora. Como que eu vou saber se eu vivo? Aham. Tá, vamos ver. Nossa, eu tava muito diferente. Olha o meu cabelo. Minha amiga Letícia, gostosa da XJ. Bom, estão preparadas, né? Vamos começar a assistir esse negócio. Você viu que... Nossa, eu tô mais magro ali, Lili, parece. Eu também, e meu cabelo tá totalmente diferente. Tá diferente, você tá com a bochecha maior? Agora? Não, ali? Ali? Ah, que bom, então. Ó, o Jack. Jack, você tá latindo, Jack? Tá bravo. Calma, Jack, não fica bravo. Vamos ver, vamos ver. Eu não acredito que ele fique assim. Jack. Agora, eu quero ver, gente. O Jack tá meio bravo aqui já, porque eu tô mexendo com a Letícia. Katsumi, Jack, da Letícia. Olha lá. Meu, eu sou muito grata. Minha amiga combinou de me encontrar aqui e nada. Sumiu. Tô aqui, perigo, né? Sozinha aqui com essa moto, imagina. Cínica. Sozinha. Cínica, amiga. Nem tem cinco caras que escondidão no carro, querendo brotar. Tá bom. Ó, nem me apresentei, né? Prazer. Prazer. Letícia, qual foi o seu nome? Prazer, Gabriel. Ui. Calma, Jack. Só. A gente combinou, né? De tomar um sorvete, passar uma canela. Ai, ai, ai. Deve ter que amar? Vai ser na moto? Deu o bolo. Não, solteira. Não mora pra quê? Solteira, não mora pra quê? Ah, é? Entende? Gabriel, achando que vai levar. Quer fazer alguma coisa? Gabriel, vai se dar bem. Você vai ver. Morena. Olha lá. Defende de mim. Vai pegar a morena. Você quer dar uma voltinha comigo? Que atirada. Quer essa moto? Pode ser. Pode ser mesmo? Você só pergunta se ele quer dar uma voltinha. Não. Eu quero minha, tem como não. Lógico que não. Solteira mesmo. Não. É super fácil. Ih, vai dar problema. Agora o negócio fica louco, hein? Eu falei com o namorado. Fui eu. Não, eu falei com o namorado. Como assim, louco? É louco? Eu tô ficando. Cara. Ih, eu tô ficando. Vocês viram que o negócio foi meio louco. Mas eu acho que tem um que é mais pesado, um que é mais louco. O que você achou desse? Ah, vocês são muito loucos. Você achou que esse aí foi um dos melhores momentos? Não, foi legal, legal. É, o melhor momento, como ela nunca viu. Não, mas eu vi vários já. Ai, 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 Lili. Tem um aqui que eu acho que é louco. Por quê? É o Gostosa da XJ6 e CG125. Vocês vão ver. Só vou passar um pouquinho pra frente aqui, pra gente ir pra parte do vamos ver. Porque como o vídeo é velho, olha a minha situação. Só uma palinha pra vocês verem. A gente tá meio cara aqui nesse vídeo. Vai ver o naip desse vídeo, hein, Xixi? Olha o naip desse negócio. O outro ali com uma barra de ferro na mão. Falando que você tinha umas bochechas maiores. Não tá acreditando. Não tinha as bochechas? Ai. A gente vai fazer o seguinte, vai ser... A gente tá nessa coisa, não tem nada. A gente vai fazer a sessão. Meu Deus. Vamos passar direto pra parte que importa. Por quê? Porque, mano, vocês não aguentam mais que eu tava falando. E aí, galera? Beleza. Como vocês estão? Seus loucos na cabeça. É verdade. O negócio desse vídeo aqui o bicho vai pegar, mas vocês acham que não. Mas vai, vocês vão ver. Bom, então vamos pra primeira cena desse vídeo. Lembrando que esse vídeo aqui eu acho que a roda já não tá nem da mesma cor do outro. Eu acho. Porque eu tive uma fase na vida que a roda da moto cada semana tava de uma cor, sabe? Então eu acho que vai tá diferente. Vamos ver. Vamos conferir. Ai, ai, ai. Lá ficou lindo. Lá, tá azul, ó. Azul, né? Meu Deus do céu. Ai, princesa. Ai, chega, chega. Não tem nada pra fazer? É. Tem WhatsApp? Não? Não, tá. Fui rápido, hein? Tem Zap Zap? Nossa, olha o meu celular, era antigo ainda. Fui horrível, né? Não, não, não. Hoje tem fone. Eu já tinha um fone. Ai, triste. É uma hora não, né? Não sei o que é. Não, tô solteira. Olha o meu cabelo tá ligando. O cara desacredita, né? Que você é solteira, não sei porquê, né, mano? Pra onde você quer ir? Ah, sei lá, pelo lugar. Você não ia ter uma boa coisa. Tem uma boa cara de cama? Tem uma ali. Sei, sei. Lude, né, o carinha bonitinho. Tem uma ali. O cara acha que vai. Pá, mas nada consta. Só que a gente combinou o dia pra não ficar o de fora. Só que daí ela não apareceu. Já faz tempo que eu deixo ela aqui. Né? Então, assim, não apareceu em nada. Bora, então? Bora, partiu. Só que, assim, é... Essa é uma tonelinha. Tem um problema? Tem uma dedo de carroça. Tem uma dedo de carroça? Uuuuuh! Gente, tem uma bolinha. XJ é bem mais bonita, né? XJ é bem mais atentão. XJ é fone. Ele tem uma dessa. Mas então, vamos. Bora, partiu. Bora? Já vou ligar pra Eva, vou avisar, então. Beleza. Que... Cara, você então tá tudo bem mesmo, hein? Será não? Que cara bonzinho. Não, daí eu pego e ligo. Ligo pra você, no caso, né? E ele acha que eu tô ligando com minha amiga. Caramba. Ih, vai dar treta, hein? Inocente ele. Ó o barulho já. Meu namorado. Sim. Tá pegando aí, doido? Ó a barra de ferro. Tá, piga. Tá, piga. Meu, o cara gelou. Será que esse moleque vai correr ou não? Não. Corre, doido. Ó lá. Meu, era muito engraçado. Meu Deus do céu. A reação dos caras era muito engraçada. O que vocês acham desse? Meu, muito top. Top demais. Meu, eu adorava a reação dos caras. Sério, tem mais um que eu acho que agora... Esse vídeo aí é um vídeo muito zica. Você pode ver, tem quase 5 milhão de visualizações esse vídeo. Esse, eu acho que esse próximo cara, eu acho que eu lembro. Acho que eu fiz um negócio muito louco nesse vídeo. Oi, verdade. Tô bem. Então, Tê, só andando aí? Eu tenho perna? Ah, e tem. Nossa, eu não sei o seu, né? Prazer, muito obrigada. Tá esperando uma amiga minha? Gostou? Gostou? Nossa, ganadinha. Chegou, chegando, hein? Gostou, ganadinha. Tô esperando uma amiga minha? Quem que é maluco passando lá atrás? É, né? Tô vendo também, já tá olhando também. De nada, querendo chegar, já. Tô solindo, esperando uma amiga minha. Mas ela acho que me deu um bônus. Tô esperando ela já faz mais de meia hora. Essa moto é sua? Essa moto é sua. Interesseiro, interesseiro. A minha, eu dei. A minha, eu dei. Você queria que a tienta? Nós? Esse é interessante. Esse é interessante. Esse é interessante. Tá falando? Não, não, não. Tá louco. Ó, foda. Uxi. Nossa. Sou bem direta mesmo. Agora o bicho vai pegar, hein? Mereceu. Mereceu. Ah, doidão. Agora o negócio ficou louco, hein? Agora o negócio ficou sério. Esse menino deve ficar muito puto comigo. Tipo assim, querendo me matar, eu acho. Não, não vai correr, faz isso aí. Não, não vai correr, não vai correr, não vai correr. Não vai correr, não vai correr. Ó, ferrado, ó, ferrado. Ó, ferrado, ó, ferrado. Gente. Ah, interesseiro, né? Interesseiro, né? Depois é mulher que é interesseira. Isso aí. Vamos pro próximo aqui. Gostosa da XJ6, namorada pilantra, se deu mal. Já viu esse? Ai, vi. Isso, mas eu não ia. Ah, isso não ia. É, porra, eu vi. Eu quase morri de estar rindo. O Jack, não dá pra dar pra assistir aqui, ó. O Jack tá bravo. O Jack tá falando, me tira daqui, gente. Deixa eu ir comer. Quero comer. Mano, esse do namorado, sério, é muito engraçado esse vídeo. É demais. Esse vídeo é muito engraçado. Ó lá. O cara já chegou, mas não viu. O cara já chegou, eu estou em miscilã já. O resto é buraco, né, ladrão? E aí, Jack? O Jack tá bravo aqui, gente. Calma, calma. Calma, calma, calma. Para que você fala, pega aqui. Ó lá, desceu com a namorada. Tá bravo, porque é doido? Ó lá, ele deu uma olhada pra mim, ó. E eu olhei pra ele, eu encarei, tipo, ó, venha. Acredito. Eu dei aquele olhar 43, sabe? É, na verdade, você ficou com uma cara de perdida ali, na minha opinião, né? Você tá meio perdido na moto ali ainda. Não, eu vi que ele olhou pra mim e eu encarei ele. Você viu que eu virei? Eu fiz um olhar 43, tipo assim. Onde que ele foi ali? Ele foi, aí, ele foi lá pra frente, no modo de câmera, que tinha alguma coisa assim. Aí eu vi e fiquei esperando. Porque também queria olhar, que você sabe, tipo, o cara tá querendo. Tá querendo alguma coisa, né? Fiquei, aí, mas aí eu achei que ele ia voltar. Aí na hora que eu vi, olha a minha cara. Já voltou, ó. Ele já deu um sorrisinho. Ele falou pra menina, é certeza, esqueci a carteira do carro. Só que, gente, eu não tava acreditando. Porque eu falei, meu, mentira que ele vai vir falar comigo. Eu acho que ele não vai vir, não. Não, sacanagem. Eu não tava acreditando. Aí eu fiquei encarando, olha a minha cara. Dei uma risadinha pra ele. Oi, gatinho. Aí, eu... E esse vai cair no pano de gara, hein? É, eu te olhei, né? Eu vi que eu sou. Você jura, gata? Quem que é aquela? A minha prima. Minha prima? Sim, minha prima. Vim com o balcão de cana com ela. Ah, entendi. E essa aliança aí? Essa aliança aqui? Essa aliança que eu fiz um compromisso com a igreja. Que mentira, mano, esse cara, velho. Gente, eu me segurei pra não dar risada, você não tem noção. Deixa eu te perguntar, se a moto é sua? Todinha minha. Interesseiro. Todinha minha. Aliás, você é bonita também. Ai, obrigada. Você é uma delícia. Nossa, você é pesada. Então, você não tem namorado, né? Não, eu sou solteira. Desculpa, eu elogiei antes de te perguntar. Você não tem namorado. Eu sou solteira. Então, eu posso te adicionar no Facebook, no WhatsApp? Pode, pode sim. Sem problemas. Sem problemas. Só um... Letícia de vida, tá? Só vou desbloquear aqui. Tchau. E agora, hein? Vixe! Nossa, gente! Chegou o meu caralho de pau. Começou o caralho de coração. Eu sei o que pegou fogo. Estou dando em cima de mim. Estou dando em cima de delícia. 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 Ai, a namorada dele chegou. Quem você é? Não era dele. É a prima, é a prima. É a prima? Você é iludida achando que é a prima ainda. Aí, daqui a gente ficou piora. Aí, eu não acreditei, gente. Na hora que a moca era namorada e ela quis brigar comigo, ela, ó. Eu expliquei a situação pra ela. Cachorro, né? Ela tá brigando comigo. Dá licença. Nossa. Caralho, já barraquei a delícia. Eu sou mesmo. Na moral dela que vem em cima de mim, dá licença. Tá pegadinha. Ó. 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 Ó, querida. Mas que me defende. Olha lá, o Bernardinho falou que era pegadinha. É lógico que eu sempre gosto, né? A menina ficou. E ela ainda foi pra cima de mim, gente. Meu Deus do céu. Ah, Jack. Pega ela, Jack. Pega. Gente, mas sério, esse vídeo foi sensacional. Porque, tipo, meu, eu nunca imaginei. O cara passa com a namorada e depois vem dar em cima de mim. A namorada vem brigar comigo. Desde brigar com ele, meu. Foi top. O que eu acho engraçado é que, tipo, a gente chegou e... Não, aliás, esse aqui, ó. Compra a miscair do vídeo. Tá tudo tranquilo. Eu segurei. Eu me segurei. Fiz assim, sabe? Tipo, engolindo riso, assim, ó. É. Tipo, faz tempo já que a gente não faz isso aí, sabe? Porque começou a dar uns rolos na rola, sabe? Tipo, tinha uma miscair que arrumou uma encrenca aí de verdade. E a gente acabou não podendo nem postar o vídeo, né? Tipo, pra não dar mais rolo. Na verdade, eles implicaram, né? É, eles implicaram. Mas depois, tipo, eu postei também a cara, também a placa. Já era. Não tem o que fazer. Entendeu? Mas, mano, é mais ou menos aquele. Você que tá entrando nessa vida aí, ah. O pior de tudo foi quando o Mike me trollou. Que eu fui fazer essa trollagem aí, achando que ia fazer tudo de novo. Ele me trola, os caras chegam a saltar na moto. Nossa, foi um desespero total, né? Mas essa aí eu posso mostrar pra galera de novo em outro vídeo. Porque hoje, mano, a gente já mostrou bastante. Eu acredito que o vídeo já esteja ficando um pouco extenso, né? É, já faz um, o quê? Uma meia hora que nós estamos chegando aqui já. Mas vamos fazer o seguinte, então. Vamos colocar uma meta de likes. Vamos colocar uma meta de 100 mil likes nesse vídeo. Se bater 100 mil likes, a gente volta aqui e procura novamente os melhores momentos das trollagens daí. A gente vai procurar os das trollagens, né? Eu quero ver, hein? Confio em vocês, aperte o dedinho aí, ó. E bom, galera. Vamos indo nessa, então. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Então vamos bater essa meta aí. Afinal, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.